Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Clique Conta, a conta do Bradesco para menor de idade. Você sabia que o Bradesco tem uma conta para menor de idade? Com talão de cheque, você pode movimentar a conta normalmente? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Bradesco tem aí dentro da sua plataforma digital, tem também a conta Clique Conta, uma conta para menor de idade. Se você tiver até 17 anos de idade, você pode abrir uma conta chamada Clique Conta do Bradesco e tem vários serviços dentro desta conta e eu vou mostrar para vocês quais são os benefícios da Clique Conta do Bradesco. Bem gente, aqui está o site para você acessar o Bradesco Clique Conta e você está vendo aí, né? Esta imagem do cartão Clique Conta abre inicialmente, né? Então vamos começar clicando na Clique Conta e ver o serviço que tem dentro desta plataforma. Então quando você clicar aí no site do Bradesco, vai aparecer produtos e serviços, você vai clicar aqui embaixo, ó, Clique Conta, tá? E vai entrar neste site que eu estou mostrando. E vai aparecer para você, então, esta cara jovem aí desta conta, que é a Clique Conta do Bradesco. Vamos dar uma olhadinha? Então quais são os benefícios desta conta? E a sua conta será uma conta corrente, normal, terá aí talão de cheque, até 10 folhas por mês, terá um cartão de débito, tá? É modalidade elo nacional, com esse cartão você pode fazer recarga de celular dentro do aplicativo do Bradesco, tá? Fazer investimentos em poupança, você pode programar mesada, tá? Todo mês, toda semana, na sua conta Clique, tá? Talão de cheque até, talão de cheque aí sim, só para quem tem 16 anos ou mais, tá bom? Serão 10 folhas de cheque por mês. E aí você pode, então, fazer o seu investimento e render em fundos do Bradesco. E dentro dos investimentos CDBs e poupança, você também pode fazer aplicações, tá? Documentos necessários. Apresentar o original e cópia dos seguintes documentos, CPF e RG, comprovante de residência do responsável legal. E se for menor de idade, certidão de nascimento, RG e CPF próprio, tá? E aí vocês estão vendo comigo, é a sexta Clique Conta, né? Para quem tem até 17 anos, então a Clique Conta tem 4 saques na conta corrente, 2 extratos, conta corrente, 2 extratos, conta poupança, 10 folhas de cheque, tá? E 2 saques na poupança. Esses são os benefícios gratuitos da Clique Conta. Gente, é uma conta para menor de idade, até 17 anos, no caso, essa conta corrente, porque ela é gratuita, conforme eu mostrei alguns benefícios, tá? No entanto, você não terá cartão de crédito, porque você é menor, tá? Terá apenas um cartão de débito, na modalidade ELO, nacional. Apesar que o site mostra Visa e ELO, nesse momento só está sendo emitido pela bandeira ELO, tá? E o diferencial é, se você tiver 17 anos, você terá aí folhas de talão de cheque, 10 folhas gratuitas, tá bom? Então, no entanto, você que está começando a trabalhar com cheque, ou se interessou em abrir essa conta devido a poder trabalhar com cheque por necessidade e tal, lembre-se que você não terá limite na conta corrente, o dinheiro será o seu na sua própria conta corrente ou no investimento, e quando você preencher uma folha de cheque ou talão de cheque emitindo aí nos estabelecimentos, você terá que ter fundo na sua conta corrente para poder compensar esta folha de cheque, tá? Caso não tenha fundo na sua conta, saldo na sua conta corrente, e o cheque voltar, você terá problemas com a sua conta, tá? E seu nome fica marcado aí no Banco Central como devedor, tá? Então, é legal você, caso você tenha interesse em trabalhar com talão de cheque, se há realmente a necessidade, que eu não vejo necessidade, nesse momento, de trabalhar com talão de cheque, uma vez que tem cartão de crédito espalhado aí por todos os lados. Você é menor de idade, mas seus pais podem te colocar como adicional num cartão de crédito, né? Então, trabalhar com cartão de crédito é muito melhor que trabalhar com talão de cheque. No entanto, tem aquelas pessoas que têm interesse, quer conhecer, então fica a dica aí, só solte cheque se você tiver dinheiro na conta corrente, tá bom? Leandro, vale a pena essa conta corrente do Clique Conta do Bradesco? Por ser uma conta gratuita em saques, extratos, ter um cartão de débito, talão de cheque, não pagar nada por isso, se torna uma conta boa pra esse público que é o menor de idade, tá? Até 17 anos. Quando completa 18 anos, a conta já não é mais interessante, tá? E existem outras muito melhores que essa conta aí. Porque ela é limitada, né? Você tem a ilimitação de usar essa conta. A conta onde ela é ilimitada, como tem as contas digitais aí várias, né? Inclusive do próprio banco, tem uma conta digital aí que é o Next, que é do próprio banco, pra quem é maior de idade, logicamente, é ilimitada. Transferências, saques, boletos e tudo mais. Nesta conta Clique Conta, também você pode fazer depósitos gratuitos, fazer saques na agência do Bradesco, tá? Sem problema nenhum. Se você se interessou, o site é www.bradesco.com.br, você clica em serviços e vai encontrar lá a conta Clique Conta, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para as cidades. Votuporanga, um grande abraço para todos vocês. O pessoal de Laranjeiras do Sul, um grande abraço para vocês também. O pessoal aí do Paraná, Bandeirantes, um grande abraço para vocês aí também. A galera de Cornélio Procópio, também no Paraná, um grande abraço para todos vocês aí, tá certo? O pessoal de Joinville e Santa Catarina, ligados aqui no canal. A galera do Nordeste, ligados em peso aqui no canal. Um abraço para todos vocês aí, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.